Esse negócio de acordar 5 da manhã, guys, é engraçado, porque tipo, chega às 10 horas, bate uma fome, que é bem do outro universo, bem de outro lugar. Aí eu penso assim, muito cedo pra comer, porque é meio-dia que se come, ou muito, tipo, ou será que deixa pra comer meio-dia? Ou será que como agora? Mas aí será que vai me dar fome meio-dia? Aí eu penso assim, vou pelo quê? Horário dos vizinhos. Ah, tem uma coisa chamada horário dos vizinhos, pra quem mora em prédio, deve se familiarizar com isso. Eu abro a porta do banheiro, ou abro a porta aqui de casa, eu já sei quando o quê? Café da manhã, hora do almoço, tem cheio daquele franguinho frito, que deve ser a dona Zeiva, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas... Ah, e um franguinho tão delicioso, que me dá vontade de dizer, ó, posso entrar no teu apartamento e comer contigo? Basicamente isso, na hora do almoço. Quando chega a hora do café da tarde, tem, minha senhora, você não tá entendendo, tem aquele cheiro de café que infesta o prédio inteiro, delicioso. Também podiam me chamar pra comer, com um bolinho e tal. Agora chega domingo, tem cheiro de pizza e de pipoca. É impressionante, fim de semana só, da sexta-feira, seis horas da tarde, pimba! É cheiro de pipoca na certa. Uma delícia, então decidiremos agora, se almoçaremos agora ou se almoçaremos depois. Não sei.